Sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar e vai ser bom Eu vou sentar Gostoso Baby, chegou teu momento Me ensinar no movimento Deus me faz de bumbum Eu vou sentar Gostoso Tinta maçã no bumbum 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 Eu vou sentar, dois, dois, dois O baby chegou até o momento, me ensinaram o movimento Deus me faz de bom, bom Eu vou sentar, dois, dois, dois Sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar e vai ser bom Eu vou sentar, dois, dois O baby chegou até o momento, me ensinaram o movimento Deus me faz de bom, bom Eu vou sentar, dois, dois Eu vou sentar, dois, dois O baby chegou até o momento, me ensinaram o movimento Deus me faz de bom, bom Eu vou sentar, dois, dois Dá camisa 10 aí pro DJ Clemente porque ele merece Eu hoje mato os poços, porra Eu hoje mato os poços, porra Obrigado.